Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e Nutrição, Alimentos e Cia. E hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre mais uma erva medicinal, essa erva é sensacional, muito utilizada e muito conhecida por várias pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo. Essa erva se chama chapéu de couro, com certeza você já ouviu falar sobre o chapéu de couro, que na verdade é o Echinodorus macrophilus, esse é o nome científico do chapéu de couro. O chapéu de couro gosta muito de lugares que são frescos e meio pantanosos, molhados, aquela região molhada é uma erva bem característica e essa erva tem sido utilizada principalmente como tônico e como depurativo do sangue. É isso mesmo, depurativo do sangue e ela também é usada para problemas hepatológicos, ou seja, problemas hepáticos, problemas aí com o seu fígado e com a sua vesícula, né? Porque ele vai estimular a vesícula a soltar a bilis e ao fígado produzir a bilis e também ao mesmo tempo ela vai produzir a questão aí da diurese, também é uma planta diurética, que vai ajudar com certeza. E trabalhando nesse quesito da diurese e sendo um depurativo do sangue e trabalhando na questão hepática do fígado, ela também vai promover uma ajuda muito grande para pessoas que têm problemas com reumatismo, tá? É, é muito utilizada para isso. Geralmente o chapéu de couro pode ser usado em conjunto com algumas outras ervas, porque é sempre bom você colocar uma erva depurativa do sangue junto com outras ervas, por exemplo, como ervas anti-inflamatórias, aí tipo a casca do IP roxo, tá? Então o chapéu de couro ele vem sendo usado há muito tempo para esses fins. A toxicidade do chapéu de couro é muito baixa, quase que inexistente. Para você fazer o chá do chapéu de couro, você vai usar cerca de 2 a 3 gramas da folha picadinha e seca. Isso aí é mais ou menos equivalente a uma colher das de sopa, tá? Você sabe, erva seca é bem maneiro, 2 a 3 gramas vai dar uma colher de sopa por cada xícara de água. Você vai tomar isso cerca de 3 vezes ao dia. Geralmente você pode usar também aí o pó, né? Tem muitas casas de produtos naturais que vendem o pó da planta chapéu de couro. Você vai usar aí cerca de 600 miligramas a 1 grama por dia dessa planta. Geralmente o pessoal faz chá ou tintura. Tintura você pode usar aí cerca de 5 ml, 3 a 5 ml, 3 vezes ao dia, tá bom? Então essa foi mais uma planta que pode te ajudar nas questões hepáticas, depurativo do sangue e também pra você promover a liberação, por exemplo, do ácido úrico, né? Que aí é a questão da diurese, trabalhando em conjunto com os rins e essa coisa toda. Plantas medicinais, fitoterapia, conhecimento sobre ervas que curam, que promovem a saúde, conhecimento sobre as plantas punk, que são as plantas alimentares não convencionais. Tudo isso você pode adquirir fazendo o curso Doutor Raiz. No curso Doutor Raiz, você vai aprender todas as técnicas relacionadas à fitoterapia, a plantas medicinais. Você vai aprender a usar óleos essenciais de plantas, você vai aprender a fazer as tinturas das plantas, você vai aprender também a utilizar de forma correta a combinação de várias plantas, né? Que é aquele procedimento onde você tem aí um trabalho sinergístico entre vários componentes ativos das plantas trabalhando em conjunto pra você resolver vários problemas de saúde. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o PHD Doutor Naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e vai começar esse curso. Ele vai falar pra você o que você deve fazer pra você começar esse curso. Lembrando que é um curso totalmente online, com professores capacitados que conhecem as ervas medicinais, a fitoterapia. Esse curso, você vai usar aí o seu tablet, o seu computador, o seu smartphone. No final desse curso, você vai ter aí o seu certificado e você pode atuar na área da saúde natural, ensinando as pessoas a usarem as ervas medicinais pra tratar aí uma grande gama de problemas de saúde. Você pode ter também aí a sua loja de produtos naturais, você pode vender os seus serviços, os seus produtos, as suas tinturas, os seus chás. Com certeza terá uma profissão a mais no seu currículo. Doutor Raiz é uma profissão. Você pode procurar lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que você vai achar lá a profissão Doutor Raiz. Se você digitar lá Doutor Raiz, você vai achar essa ocupação, essa profissão, e você pode desempenhar essa profissão, assim como qualquer outra pessoa pode desempenhar qualquer profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Então não perca tempo, tá? Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, fala lá com o doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde do Brasil, e comece o seu curso Doutor Raiz e se torne um expert em plantas medicinais. Esse curso tem uma duração de mais de 800 horas aula, tá? A carga horária dele é acima de 800 horas. A carga horária dele é acima de 800 horas.